Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai arrastejar, que vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. Aprenda com cada dor, com cada decepção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprenda a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja e das curvas da solidão. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinto o mar, o céu, a terra. Sinto o frio e o calor. Sinta sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Não precisa acelerar, a vida é tão curta. É preciso aproveitar. O caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado. Na chegada a gente percebe que foi tudo de repente. E aprende na despedida que o seguido da vida é sempre seguir em frente.